Fala pessoal, beleza? Eu sou o Nando Fonseca, seja bem-vindo ao canal V10 Dicas Automotivas, o melhor canal de dicas automotivas explicado de uma forma bem simples pra você. Condições normais. Turma, é normal sair, sim, água do escapamento em pequenas quantidades junto com o vapor. Pela manhã, quando o veículo ainda está frio, ou então em dias mais ou menos, na primeira partida, você vai ver que vai sair uma fumaça branca, isso quando é normal, uma fumaça branca junto com um pouco de água. Conforme você vai acelerando, vai cuspindo um pouquinho de água ali. Isso é normal, principalmente se você estiver no etanol. Na teoria, o etanol hidratado, ele deveria ter entre 6% e 8% de água, e não é bem isso que acontece na prática, mas vamos imaginar que contém até 8%. Então você vai ver ali uma pequena quantidade saindo de água no escapamento, mais uma fumacinha branca ali, que é muito comum você ver, principalmente quando você está saindo pra trabalhar, você sai pela manhã e está vendo que tem muita gente que está até com o carro, com aquelas gotas de água em cima, o orvalho. Você fala, pô, o cara acabou de ligar o carro. Então você vai ver aquela fumaça saindo no escapamento ali. Beleza. Uma outra coisa que acontece é o resultado da ação catalítica. Então, qual é a função do catalisador do carro? Ele vai pegar os gases nocivos e transformar em gases menos poluentes. Nessa transição, as partículas vão batendo ali na colmeia, a colmeia está fria, então vai condensar. Beleza? Vai condensar e vai gerar gotas de água. Aí você vai me falar, pô, Nando, mas eu só uso gasolina, meu carro só é gasolina e está saindo água lá. Por quê? Porque a gasolina contém 27,5% de etanol, mais tudo isso que eu falei para vocês. Então também é normal sair água no escapamento, também principalmente na primeira partida, na partida da manhã. Depois que esquenta com gasolina sai praticamente nada. É só um vaporzinho, você coloca a mão lá, aí você vai ver que gera um pouquinho de água assim que fica na mão. É normal isso. O que acontece? Às vezes o posto que você está abastecendo está colocando mais etanol do que deveria, ou até mesmo solventes. Aí a gente começa a ter problemas. Vamos falar aqui então das condições mais graves que você deve prestar bastante atenção, porque isso pode te dar um prejuízo e você não tem ideia do tamanho. Muitas vezes pode custar até metade do valor do teu carro. Não estou brincando. Então o pessoal fala assim, pô Nando, mas é perigoso, não está jorrando muita água do escapamento. Um dos problemas mais comuns quando começa a sair muita água no escapamento é a junta do cabeçote queimada. Tem um vídeo que eu falo sobre juntas aqui, sobre vela e tal, e também falo sobre calça hidráulica. E daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso. Então a junta queimada vai fazer com que a água que passa na galeria, do lado da galeria do óleo, aqueles furos que tem no bloco, que vai para o cabeçote. Então a água tem que subir até o cabeçote, na maioria da construção dos motores, tem que subir até o cabeçote para resfriar todo o sistema e voltar e ficar circulando. O óleo também faz esse percurso. Ele sobe, lubrifica tudo e desce. Se a junta queima, começa a entrar água na câmara de combustão. E aí nós temos um problema grave. Vai superaquecer ali a câmara, não vai fazer uma queima legal, não vai queimar. Então muitas vezes vai misturar o combustível com água, não vai queimar e vai cuspir fora quando a válvula de escape abrir. E você vai ver muita água saindo. Principalmente quando você dá umas aceleradas assim, aqueles roubam e saem aquele monte de água, vai levar assim muito, tá pessoal? Não é pouca água não, sai bastante. E ali a água misturada com combustível que não queimou. Você vai sentir um cheiro desagradável também. O carro também passará a falhar. Então você vai ver que o carro falha, o consumo vai ficar bem elevado. E aí eu ainda estou falando somente da junta queimada. E qual é o outro prejuízo da junta queimada, além de sair muita água ali no escapamento? Você vai ver uma fumaça de coloração azul, porque também vai estar misturando o óleo. A junta queimada vai misturar água com óleo e vai parar lá na câmara de combustão. Então o pistão vai ficar muito carbonizado, charcado de água com óleo. A vela vai para o beleléu. O carro vai falhar muito, o consumo vai ficar muito elevado. E um outro lugar que você pode ver isso também é lá no reservatório de água do arrefecimento. Dá uma olhada lá se não está com uma coloração meio amarronzada, água parecendo um café com leite. Às vezes até forma uma espuminha ali. Se tiver desse jeito, pessoal, um dos indícios é que pode ter queimada junta e está misturando. Claro que tem alguns casos específicos, que nem no caso dos CVTs, que a gente conhece da linha Jático, que tem trocador de calor, até mesmo outras fabricantes. Mas enfim, não quero entrar nesse mérito. Ou seja, vai misturar água, não vai queimar direito, ou se queimar vai sair uma fumaça levemente azulada. Se você já viu essa fumaça azul saindo e seu carro estiver assim, falhando e fraco, corre para a oficina. Corre para a oficina porque é um risco iminente de quebra, tá pessoal? E aí o prejuízo pode ser grande. Aí é bloco, camisa, bronzina, pistão, vai tudo, tem que trocar tudo. E aí não vai ficar barato. Então pessoal, se a junta estiver queimada, você está notando que está saindo muita água no escapamento, que está com uma fumacinha azul ali, leva no mecânico, leva no seu mecânico de confiança, evita autocenter, tá bom pessoal? Evita, se não tiver, como vai? Eu já falei várias vezes sobre autocenter. Existe sim autocenters confiáveis, existem aqueles que têm só nome. Então pesquise bastante sobre o autocenter aí, beleza? Um outro ponto que pode estar acontecendo com você e aqui na minha visão é o segundo mais grave ou o mais grave tão quanto a junta queimada é bico travado aberto. Por quê? Porque é um risco iminente de calça hidráulica. Lembra que eu falei no começo do vídeo? Então, por que isso? Porque se o bico travar aberto, ele vai jorrar combustível que nem louco. Você vai acelerar o carro, vai estar funcionando. Vamos supor que travou um bico aberto. Ele vai queimar em algum momento essa mistura e pode ser que não queime mais. Então o carro vai ficar com um som esquisito. Vai jorrar muito o combustível. Vai sair uma... Pode ser que saia uma fumaça ou não. Mas vai cuspir muito o combustível ali e você vai achar que é água, tá? E aí, pessoal, você corre o risco de dar o calça hidráulica. Aí você perde a biela entorta, pistão vai para o saco, bronzina, biela, mancal, vai tudo para o brejo. Claro que, dependendo, dá para você arrumar, tá? Você consegue recuperar aí, fazendo uma boa retífica, trocando as peças, trocando camisa, enfim. Detalhes à parte, fica atento com o bico travado aberto, tá bom? Nando, quando o bico trava aberto? Turma, bicos que tem telinhas ali, pode entrar essa sujeira para dentro do bico. Não faz manutenção preventiva, você não faz limpeza de bico. Ah, Nando, ouvi dizer que não precisa fazer limpeza de bico. Ok. Você não quer fazer limpeza de bico? Usa um aditivo. Usa combustível de boa qualidade. Porque o combustível ruim, ele vai entupindo aquele bico. E pode ser que ele trave aberto e não volte, né? Esse pouquinho que ele trava aberto é o suficiente para jorrar combustível lá e detonar com o teu motor, tá bom, pessoal? Também, bicos paralelos. Eu sei que bico não é um item muito barato, principalmente em veículos importados. Mas, infelizmente, pessoal, tem modelos de carros que não aceitam bicos paralelos. Então, evite bico paralelo, coloca um bico original, leva no teu mecânico de confiança, vê se dá para lá limpar esses bicos, né? E vê como é que está a equalização deles. Então, é só isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Fica meu agradecimento. O canal está passando por mudanças. Era Nando Fonseca. O Nando Fonseca é só apresentador. E agora o canal passa a se chamar V10 Dicas Automotivas. Então, muito obrigado pela sua audiência. E até a próxima.